Aplausos Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte e brilha feito estrela Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando eu beijo a minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma leusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando eu beijo a minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Meu Deus, ela é demais. Meu Deus, ela é demais. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, com o permiso da gente do programa, vamos terminar. E que não me diga na esquina, que isso a mim me mortifica. Que não me voce na esquina, que isso a mim me mortifica. Muito bem, mas melhor nos vamos. Somos o único fruto do amor que... Que nos ama, que nos ama. Que nos ama. Tchau.